É isso aí galera do YouTube, amigos de todos os dias, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo e queremos orientar a vocês, neste vídeo, mostrar algumas coisas muito importantes para vocês a respeito da máquina de lavar roupa. No caso, essa aqui é uma GE. Queremos mostrar para vocês, pessoal, essa máquina, ela parou de jogar água. Certo? Ela está, na realidade, ela faz todo o processo, menos joga água para fora. Então, quando ela não joga água para fora, ela fica, chega a hora de enxaguar, ela não joga água. Então, ela não enxaga porque não joga, mas ela entra água normal e lava normal. Só que chegando a hora de jogar água, ela não joga, então não enxaga. E na hora da centrifugação, se você adiantar o processo, na hora da centrifugação, ela também não centrifuga, porque a água fica toda dentro. A água não sai para fora. Então, ela não consegue, é, torcer, centrifugar. Então, nós, ela chegando aqui, a gente foi analisar certinho. São enemos, todos os chicotes estão bons, a fiação está tudo bem, a placa está boa, está tudo ok. Mas encontramos um defeito, porque ela não joga água. Então, eu quero estar mostrando para vocês aí, já na sequência, por que a máquina parou de jogar água. Certo, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui o motivo por que ela não joga água, certo, pessoal? Vou mostrar aí. Esta máquina, ela usa uma bomba, que muitos chamam de motobomba. A bomba que joga água para fora, ela é muito parecida com essa aqui, pessoal. No caso da GE, muda um pouquinho, porque a maioria da GE, ela é com dois terminais, parecido com esse aqui, só que eles são juntos, certo? São juntinhos, assim, o terminal é juntinho, né? É diferente desse aqui, nessa parte. Mas é a mesma bomba, mesmo funcionamento. Essa aqui, chamam de bomba universal, apesar de ser original, certo? São peças originais, das Temp Consul, mas ela é uma bomba universal, certo? E essa bomba pode ser usada nesta máquina. Eu quero mostrar para vocês o porquê que para de jogar água. Essa aí parou. Eu tenho aqui, para mostrar, galera, esta bomba, aparentemente assim, ela está legal, está boa, né? Aparentemente está boa. Mas o que acontece com essas bombas? É isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês nesse vídeo já. Essas bombas, pessoal, elas costumam entrar umidade. A água entra aqui dentro e vira muita sujeira. Essa aqui está até ruim de tirar, está travada, né? Olha aqui, aqui vocês podem ver nesse vídeo, claramente, o que acontece dentro da bomba. Olha aí, pessoal, é muita sujeira, muito resíduo de sabão, de sabão, de amaciante. Isso aí fica dentro da... vai entrando para dentro da bomba e não tem como evitar. Porque ela tem uma espécie de um retentor. Aqui, por exemplo, vocês veem essa borracha que eu estou mexendo aqui, ó. Isso aqui é uma espécie de um retentor, mas tem mais outro aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Você pode vir aqui, tem um outro retentorzinho. É um outro anel de borracha que faz esta vedação aqui, ó. Está até difícil de colocar, porque ela fica... ela é tão pequena, ela sai fora aqui, né? Olha aqui, ó. Ela fica desse jeito. E com o tempo, trabalhando, esse anel sai fora. Olha aqui, ó. Fica assim, ó. E então acaba acontecendo que a água penetra aqui para dentro e vira nessa coisa que vocês estão vendo. Então, pessoal, o que é possível fazer aqui? Cria ferrugem, né? Cria muita ferrugem e a ferrugem acaba fazendo essa confusão. Eu vou mostrar para vocês, existe a possibilidade de você dar uma recuperada, limpar essas bombas aqui. E ela ainda funciona por um tempo, porque a parte elétrica, vocês podem ver aqui, ó. Está amarelinho, está bonitinho, não está queimado. A parte elétrica está funcionando normal, tá? Só o problema é que entrando água aqui, entrando barro, entrando lama, entrando sujeira, o que acontece é o seguinte. Essa sujeira que está aqui dentro vira uma espécie de ferrugem. E essa peça aqui, por ser uma peça, é um ímã, observa, ó. Ela puxa, né? Ela é ímã, certo? Então, ela forma aquela força magnética aqui dentro, quando a máquina está ligada, a máquina, que a bomba aciona. E ela trava nas laterais, porque aonde vai essa pontinha desse eixo, muitas vezes também danifica lá no fundo, aonde tem uma buchinha de metal umedecido, que seria a espécie de um rolamento, tá? Então, quando isso aí acontece, então ela fica com um pouco de folga e ela trava nas laterais, tá? Então, o que você tem que fazer? Tirar, limpar, secar muito bem e passar um pouquinho de graxa. Você pode passar a graxa até em volta aqui dentro, certo? Não muito, mas um pouco. E lá no fundo, aonde vai esse eixinho. E aqui, também, você pode passar um pouco de graxa. Então, ela vai lubrificar e vai conseguir trabalhar novamente. Mas o melhor de tudo, quando a bomba danifica, para você ter um serviço mais garantido e mais certo, é trocar ela nova, tá? O melhor mesmo é trocar a bomba nova. Então, nesse vídeo, nós vamos aproveitar e mostrar para vocês. Vamos fazer a troca desta bomba, colocando uma bomba nova, tá ok? Então, galera, nós vamos virar essa máquina ao contrário e vamos trocar esta bomba, beleza? Porque essa bomba aí, ela está ruim. Então, vamos colocar uma bomba nova para acabar com esse sofrimento. Vou mostrar para vocês onde está a bomba e como trocar e como é fácil. Para que vocês tenham certeza que não é uma coisa difícil. Muitas vezes, as pessoas encontram dificuldade, mas não há uma dificuldade tão grande. Deitar a máquina com cuidado. Para não esfolar. Olha lá. Ali vocês conseguem ver aonde ela está, aquela peça amarela lá embaixo. Certo? E a gente vai tirar ela para poder trocar. Tudo bem, pessoal? Vamos colocar a nossa câmera mais aqui do ladinho. Para estar mostrando para vocês como trocar essa bomba aí. Vou colocar aí um pouquinho mais. No caso da GE, alguns parafusos são torque. Viu, pessoal? Nem todos os parafusos são Philips. Olha aqui, ó. Temos alguns parafusos Philips e temos alguns parafusos de chave torque. Sempre a máquina GE, você vai encontrar parafusos torque. Se for o caso de ter todos os parafusos Philips, é porque alguns parafusos já foram modificados. Porque as pessoas se cansam de tirar esses parafusos de chave torque. Então, coloca um parafusos de chave Philips. Eu vou pegar uma chave torque aqui, mas já rapidinho, para não demorar, né? Vou fazer ligeiro aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos várias chaves Inclusive temos torque, temos Philips Um punhado de chaves Então nós vamos tirar usando a chave torque Vamos lá Tentar fazer meio rapidinho aqui né pessoal Acelerar um pouquinho Só falta um Olha aí pessoal Tiramos O que eu estava explicando para vocês No início É essa diferença A GE É um plug duplo Que vai tudo ali ó Certo? Os dois é aqui Já o outro modelo Ela é diferente Um plug em cada canto Então fica um pouquinho mais complicado O que você faz? Você pega E corta aqueles plugs E coloca Emenda dois pedaços de fio com um plugzinho E coloca um aqui e outro ali No caso para você colocar uma bomba desse tipo Você precisa fazer esta modificação Mas como esta bomba aqui Já é uma bomba De um outro modelo E usada Nós vamos colocar uma bomba nova Nós vamos usar esta bomba aqui pessoal Esta aqui é uma É uma bomba da M-Call E ela é uma bomba universal A única coisa que eu vou precisar fazer lá É pegar dois plugzinhos Cortar aquele lá E colocar um Colocar separado Porque um possa entrar aqui E outro entrar aqui Porque você vira que na original da GE É tudo emendado É tudo junto Então aqui a gente vai separar os plugs E vai colocar desta maneira Só vou estar mostrando para vocês É isso aí galera A gente pegou aqui dois pedacinhos de fio Aí a gente vai cortar o chicote lá da máquina E vai mudar Vai ficar deste jeitinho aqui Aqui você pode colocar um de cada lado Bomba nova E é só colocar na máquina e está ok Beleza? Então pessoal Está concluído o nosso vídeo Só quero mostrar para vocês como vai ficar lá É muito simples Muito fácil Muito prático Então qualquer pessoa consegue fazer isso Não tem segredo galera Não tem A única coisa É descascar aqui Você não precisa nem cortar este chicote Você vai pegar e vai descascar No caso da GE Dois fios verdes do lado E dois marromes Você pode pegar em qualquer um deles Tá? O verde e o marrom Descasca o verde e o marrom Emenda ali E coloca esta bomba E parafuso E pronto Até os parafusos Vai dar certo Olha só Dá tudo certinho Você pode usar Os mesmos Os mesmos parafusos Olha aqui Encaixou ela Vamos encaixar E para mostrar Que ela vai ficar no lugarzinho Pronto Agora coloca o parafusinho Para firmar aqui Só que você precisa colocar um prisioneiro Nesses compridos Tá pessoal Porque esse comprido Ele segura lá no cisco Tá? Então aqui É só amarrar Eu vou colocar Está do ladinho aqui Só para vocês terem uma noção E aqui Eu amaro no fio verde Descasca o fio verde Amaro no fio verde Que é o fio que vai de um lado E não amaro Que vai do outro Né? E daí Isola bem isoladinho E não tem segredo Certo? É a mesma coisa Tá pessoal? Agora é só eu parafusar a bomba Encerrar o vídeo E você já sabe Por que a máquina Não estava jogando água E por que não estava Cervifugando É porque a bomba Não prestava mais Então agora Já está De bomba nova Tá ok? É só Encerrar aqui E já posso Isolar E está pronto Beleza? Muito obrigado Então pessoal E até um próximo vídeo Qualquer coisa Se você gostou Deixe seu like Mas você já tem certeza Se a máquina Não está jogando água Vai na bomba Se a bomba estiver boa Você testar E ela está boa Então examine o chicote Os fios Porque muitas vezes A bomba está boa Mas os fios estão quebrados Então examina a bomba E fios E muitas vezes A bomba não está queimada E nem tem fio quebrado Mas por que não jogava? Porque muitas vezes Cai algum objeto Dentro da bomba E tranca Como moeda Palito de fósforo Ramona Essas coisas Tá ok? Muito obrigado E até um próximo Obrigado Tchau pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe Ok? Obrigadão